Tchau, você quer comprar uma bagelha? Acho que vai ajudar. Quanto você tá vendendo? É, uns 50 centavos. 50 centavos, cara. Pô, tá sol quente. Cadê a sua chinela? Arrebentou quando eu tava correndo na pedra. Arrebentou? Tá andando nesse sol descalço? Uhum. Quantos anos você tem? Nove. Nove anos? Caramba, velho. Como que é seu nome? Miguel. Miguel. Puxa, Miguel. Olha, gente, olha. Tá descalço, cara. E tá um sol, gente. Tá um sol. E machuca o pé, não? Uhum. Machuca? Mano, vamos fazer o seguinte. Espera aqui na sombra aqui, ó. Você vai esperar aqui na sombra? Que número você calça? 33, 34. 33, 34. Eu vou lá buscar um chinelo pra você. Tá bom? Você espera aqui? Sim. Eu vou lá e já volto, tá? Onde tem o mercado aqui? Aqui embaixo tem um? Eu vou lá pegar um pra você. É 30? Que número mesmo? 33, 34. Eu vou marcar aqui, tá? Pra mim não esquecer. Eu vou lá buscar pra você, tá? Você espera aqui? Tá. Ó, fica sentadinho ali que eu já volto, tá? Você vai esperar, né? Tá bom, eu vou lá. Aí, gente, olha. Olha que dó, gente, ó. Tadinho, ó. Tá descalço. Eu vou lá buscar o chinelo pra ele rapidinho, de moto. Rapaziada do céu. Fiquei com muita dó desse menino. Gente, tá um calor. De tênis. Já chega a herder o pé, mas de descalço, cara. Ele tá lá na sombra me esperando. Eu vou vir aqui no mercado aqui, ó. Vou. Tá comprando um chinelinho pra ele. Dando um dinheirinho pra ele. Pra dar a benção na vida dele, gente. Tadinho, cara. Nove anos, gente. Já viu isso? Vou ali comprar. Rapaziada, tamo aqui no mercado, ó. Já dei de cara com o chinelinho aqui, ó. 33, 54 pra levar pra ele. Então, vamos lá levar pra ele esse chinelinho aqui, ó. Olha o tamanho do pé. Tadinho, né, gente? Eita, como que tira isso aqui? Agora vamos lá levar pra ele. E aí? E aí? Esperou aí? Abre aí pra você ver. Abre aí. Gostou? Bota ele no pé aí. Pode torar esses negócios, tá? Aí, ó. Novinho, hein? Põe no pé. Vê se ficou bom. Ó, e sim, hein? Agora estão com o chinelo novo, hein, cara? Aí sim, gostou? Sim. Gostou? Paca aí, paca aí. Isso aí, cara. Aí você tem quantos aí de doce aí? Quantos que dá tudo isso aí? Doze? Doze real. Caramba, cara. E aí? Gostou do chinelinho? Não vai mais queimar o pé, né? Hum, que da hora. Vou comprar todos os seus doze. Cheguei aí, pega aí. É, rapaziada. O menininho gostou, tadinho. Olha lá. E ficou bom, hein, cara? Ficou certinho no pé, né? Cara, eu vi você andando descalço, cara. Cortou meu coração, cara. Tem você andando descalço, mano? Você tem pai, tem mãe? Tem? E duas irmãs. E duas irmãs. Quantos que dá tudo mesmo, você falou? Doze. Doze? Eu vou dar cinquenta pra você. Tá? Ela tá te ajudando aí. Vou comprar tudo o seu. Então coloca no saquinho. Eu vou levar tudo. Coloca aí no saquinho. Falou que dá doze real tudo, né? Daí eu vou levar tudo. Daí. Ó. Ó. Fechou? Amém. Ó, mãe, peraí. Ficou feliz? Ó, vou dar de presente pra você de novo. Mas você vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai estar com chinelinho novo. Com cinquenta. Já salva, né, pai? Você falou que ia dar doze real tudo, né? Legal. Deus abençoe sua vida, hein, mano? Que Deus abençoe sua vida. Que você cresça aí. Você falou qual que é o seu sonho? Ser jogador, né? Ser jogador. Ser jogador. Até a camisa de São Bento aí, ó. Isso aí. Fechou uma parceirinha? Vai com Deus. Vai embora, né? É isso aí. Vai lá. Posso te dar um abraço? Pode, pode. Dá um abraço aí. Ai, cara. Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe muito sua vida. Agora é só meter marcha aí. E você estuda, né? Você estuda? É isso aí. Beleza? Vai com Deus, tá? Cuidado por aí, tá? Cadê o doguinho? Cadê o cachorrinho? Como que é o nome dele? Hã? Luna, cadê ela? Eu não vi que você estava com a cachorrinha, senão a gente tinha comprado a ração pra ela. Mas fechou, pai. Vai com Deus. Amém. Aí, rapaziada, o menorzinho. Bora, vai embora pra casa dele feliz, ó. Que da hora. Tchau. Olha lá, gente. Cadê a cachorrinha dele? Fiquei preocupado agora. Ali, ó. A cachorrinha dele. Olha, gente. Olha aqui no... Eu não vi ela, senão tinha comprado a ração pra ela. Olha lá. É o anjo da guarda dele. Ó, que legal. Deus abençoe a vida dele, né? Que bacana. É isso aí. E é isso, né, gente? Você viu o menorzinho aí, cara? Me cortou o coração, gente. Me cortou o coração dele sem chinelo, mano. Nesse calor. Então é isso, tá, gente? Deixa seu like, deixa seu comentário aqui pra tá incentivando a gente fazer mais vídeos igual a esse, tá, gente? É... Eu queria... Gostaria muito mesmo de ajudar muito mais ele. Mas as coisas hoje em dia não tá fáceis pra ninguém, né, gente? Não tá fáceis pra ninguém. Então eu preciso muito dos seus compartilhamentos. Se você gostou desse vídeo aqui, gente, compartilha esse vídeo. Ajuda esse vídeo aqui a alcançar o máximo de pessoas possível. Vai no meu canal também, tá, gente? No meu canal do YouTube, Elias Motovlog. Vai lá e se inscreve pra tá ajudando a gente aí a fazer mais vídeos igual a esse, tá, gente? Não esquece, gente. Deixa seu comentário aqui que é muito importante pro nosso trabalho. Tá bom? Tô cansado, gente. O sol tá muito quente, cara. O sol tá muito quente. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. A gente tá todo dia na rua, né, gente? Todo dia na rua. Caçando história. A gente passa a ver situações para que é ajudar todo mundo, entendeu? Mas pra gente ajudar muita gente, a gente precisa de ser ajudado também. Porque é você que assiste a gente, né? Que assiste a gente aí. Deixando o seu like, deixando o seu comentário. Assistindo a gente. Vai tá ajudando a gente a ajudar muitas pessoas. Tá bom, gente? Vamos lá, gente. Vamos pra cima. Natal tá chegando, né? Hoje é quinta-feira. Natal já é na segunda ou domingo, não sei. Dia 25. Natalzão. E não é só no Natal que a gente tem que fazer o bem, né, gente? O bem a gente tem que fazer todos os dias, né, gente? Igual viver uma situação dessa, um menininho sem um chinelo. É de cortar o coração, né, rapaziada? É de cortar o coração. Então a gente quer ajudar de qualquer maneira, né, gente? Não é fácil, não. Beleza? Fica todo mundo com Deus. E até um próximo vídeo aí, gente. Tchau. 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 Tchau.